Jack Quaid está esclarecendo alguns detalhes sobre o crossover da série com o Strange New Worlds, anunciado na San Diego Comic Con, quando os alféries Boiler e Mariner, da USS Ceritos, estão chegando a bordo da USS Enterprise, sob o comando do Capitão Pike. Embora o episódio de Strange New Worlds possa apresentar alguma animação, Quaid e Tony Nilsom estão totalmente em live action, a bordo da USS Enterprise. Então Tony Nilsom e eu estamos jogando versões live action de Mariner e Boiler. Estamos chegando a Strange New Worlds, estamos chegando a bordo da Enterprise. Não vou entrar nos detalhes da trama como exatamente isso acontece, mas temos que estar no set físico, a ponte, a baia de transporte e os corredores. Temos que percorrer toda a nave e interagir com esse elenco incrível. Há alguns elementos animados no episódio, mas não é como o Roger Rabbit onde, tipo, há um Boiler animado seguindo um pike por um corredor. Não é assim. Bradworth, eu tô ensofada em suco e preciso te ajudar pra tirar a roupa! Ah, só se love com a manteiga! Ah, só se love com a manteiga! Ah, só se愛 com a manteiga! Ah, só se amea com a manteiga! Ah, só se amea com a manteiga! Um, é assim que vou correr! Obrigado.